Canaã dos Carajás bastante movimentado devido a feira literária e artística de Canaã dos Carajás, a FLAC, que dá início hoje e a gente faz aqui o convite para a população vir prestigiar um dos maiores eventos que acontece aqui na cidade, tá bom? A nossa equipe de reportagem está ativa, acompanhando cada passo da FLAC 2023 e mostrando todos os detalhes para vocês. Ao fundo, ali a gente já observa que a estrutura já está montada, tudo isso se preparando para receber a população, tá bom? Mas entre os fatores que compõem a FLAC 2023, a gente sabe muito bem da movimentação do comércio, movimentação dos ambulantes durante esses dias até domingo, onde acontece todo esse festival. E a gente já percebe que aqui no Bosque Gonzaguinho, onde se concentra, já tem aqui, olha só, os ambulantes aqui já se preparando para receber a população, para fazer aí a comercialização dos seus produtos, né? São produtos aí diversificados, a gente já observa aqui, olha só, cordões, pulseiras, brincos, enfim, para todo mundo aqui receber. Eu estou aqui com o meu amigo, bom dia, tudo bom? Como é seu nome? Samuel. Samuel de quê? Samuel Fernandes. Samuel, você já está se preparando aqui para a FLAC? Isso, para a FLAC mesmo, esses quatro dias de evento aí para ver se a gente ganha o cachê, né? É bom, né, Samuel, quando tem esses eventos? Ah, quando a prefeita faz aí é de boa, tem que fazer o evento para a gente ganhar uma mexeria por fora, não tem? E aqui, venda mesmo é só quando tem evento, porque fora está devagar demais. Samuel, o que você trouxe aqui de novidade, como é que é essa preparação aí quando tem esses eventos? Meu trabalho só é brinquedo mesmo e artesanato, bijuteria, mas sempre vende bem, ainda mais quando é festa assim de jovem, de criança, que eles gostam, aí vende mesmo. Tem que vir cedo, né, Samuel? Garantir o ponto? Garantir o espaço, senão o outro mundo chega, já vou colocando aí, já fica mais para trás, né? Pois é. Como é que vai ser aqui os pagamentos, de qualquer jeito? Qualquer jeito, o cartão deles lá não é sabinhão, né? Só sai lá para dentro, o nosso aqui mesmo é no pix, no cartão mesmo, no dinheiro. Como é que está aqui? O que tem aqui que a gente pode já encontrar, né? Vê ali alguns cordões. Cordões, buceira, brinquedo, tem tudo aqui de bom, tem, boné, tem óculos. Vai ficar os quatro dias? Quatro dias, eu moro aqui mesmo, né? Os quatro dias aqui. Tá aí, muito bem. Então tá aí, né, gente? Toda essa preparação aqui da FLAC 2023, tá bom? Web Cidade na FLAC 2023, a maior feira literária da Amazônia.